Pessoal, o meu site caiu, o ancap.su caiu completamente, visão-libertaria.com, todos os sites meus caíram, eu mantinha eles todos no servidor lá na GoDaddy, e o servidor, na hora de fazer uma reinicialização para atualizar o Windows, ele deu um crash lá que eu não consegui resolver a distância, acionei o suporte lá da GoDaddy, eles tentaram durante um tempo, falaram que não conseguem, que morreu completamente o computador. O que que houve lá, eu não sei dizer pra vocês, né? Provavelmente algum problema dessa atualização do Windows que foi, que saiu lá pra essa versão minha, né? E o problema todo é o seguinte, o problema é que isso aconteceu na pior hora possível, porque vocês sabem, amanhã eu tô viajando, então eu poderia, em tese, sentar hoje com calma e refazer o servidor todo bonitinho, e ia perder alguns dados, porque o meu backup é meio antigo, é o backup do ano passado, mas, paciência, perdeu os dados, mas aqui pra frente volta a funcionar do jeito que tá. Só que eu não vou ter tempo de fazer isso antes da viagem, eu não vou ter tempo de fazer isso durante a viagem, e daí quando eu voltar já vai ser daqui a um mês, então já vai tá bagunçada a coisa toda. O que que eu vou fazer? Eu vou optar por fazer uma limonada desse limão, que é reformular completamente o site, né? Quando eu desenvolvi aquele site do Oncap.su, era um site que eu tinha desenvolvido em tecnologias que eu estava trabalhando na época para um outro projeto, .NET Core com React. É uma tecnologia boa, mas pouca gente trabalha com isso aqui no Brasil. Eu trabalhava com isso, e daí, o que que aconteceu? Qual que era o problema que eu tinha? Na hora de arrumar alguém pra fazer manutenção no site, pra tentar corrigir algum problema, eu não conseguia ninguém, ficava tudo na minha mão, muito difícil de fazer. Então o que que eu preferi fazer? Eu vou refazer do zero, vou buscar uma tecnologia mais simplesinha pra fazer isso, sem precisar ser uma coisa tão específica assim, que assim eu consigo mais gente, gente mais fácil pra trabalhar em cima do meu site, tá? Então o site vai ficar fora do ar por um tempo. Vai mudar os vídeos aqui no Oncap.su? Infelizmente, os apelidos, né? A parte que vocês gostavam aí dos apelidos, vai ter que parar, porque eu simplesmente não tenho como saber os apelidos, tá tudo cadastrado lá no site. Vocês vão ver, ao longo dos próximos dias, vários vídeos normais que eu faço falando apelidos e coisa e tal. Por que isso? Porque eu tava justamente me preparando pra viagem, eu gravei uns 40 vídeos aí, que é pra ser, pra soltar ao longo do período da viagem, justamente pra eu ter tempo, né? Durante a viagem eu não tenho como fazer vídeos, né? Então, eu tenho, só consigo fazer alguns poucos vídeos durante o dia, mas enfim, vocês vão ver alguns vídeos no padrão antigo aqui, mas a verdade é que os novos eu não tenho muito como fazer, né? Eu vou dar um jeito de trabalhar aqui os vídeos que eu faço usando exclusivamente o Twitter. E aí, como é que você pode fazer? Se você quiser me sugerir uma notícia aqui no Twitter, você pode simplesmente marcar Oncap.su bot na notícia, tá? Que é o nosso site, tá assim, ó. E não vai mudar não, tá? Talvez eu consiga botar uma página dizendo que, ó, deu erro, não tem nada aqui, coisa e tal, mas por hora vai ficar desse jeito mesmo, infelizmente, né? Agora, o que que você pode fazer? Se você tá andando aqui e viu uma notícia legal, né? Ah, pô, bacana aqui, ó. Olha só, o Javier Milley virou o River após estar torcendo pro Boca, né? Caramba, que notícia relevante, né? E eu quero fazer um... eu quero sugerir isso como notícia. Você pode vir aqui e marcar aqui Oncap.su bot. O Oncap.su bot, ele antes fazia a coisa toda automática. Ele pegava isso daqui, jogava lá no site, coisa e tal. Isso ele não vai fazer porque o site não existe mais, né? Mas eu ainda posso vir aqui, ó, e procurar por Oncap.su bot. E eu vou ver todas as notícias que o pessoal sugeriu aqui. Então, eu posso usar essas notícias aqui, entendeu? Eu posso entrar nisso daqui, ó, e ver aqui quais são as notícias e coisa e tal. Então, enfim, se você quiser, então, sugere Oncap.su bot. Eu não vou falar os apelidos. Por quê? Porque justamente eu não posso falar o nome da pessoa sem a licença dela. E como nem todo mundo vai dizer qual é o apelido e coisa e tal, eu vou tirar o apelido, pelo menos por enquanto. Eu sei que o pessoal adora o apelido. Vai voltar. Assim que o site voltar, as coisas voltarem ao normal, volta a situação toda. Só nesse meio tempo que vai ficar meio em aberto. De qualquer forma, eu continuo agradecendo a todo mundo que sugeriu notícias lá no site, que continuar sugerindo notícias aqui usando o Oncap.su bot. Mais pra frente, a gente vai tentar fazer uma coisa bacana pra resolver isso daí. E vai acabar sendo pra melhor. Vai ficar aí um mês e meio, mais ou menos, parada a coisa ou sem funcionar. Mas a gente vai voltar com um site mais funcional, mais bonitinho. E principalmente que não dependa de mim, porque eu, infelizmente, como eu faço os vídeos, eu não tenho muito tempo de ficar corrigindo coisas lá no site, ficar resolvendo coisas lá no site. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.